E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bioneta 3. E galera, fontes da Bloomberg alegam que os 4 mil dólares supostamente oferecidos a Helena Taylor não eram valor total pelo trabalho. A Platinum Games teria ofertado a dubladura pelo menos 5 sessões, com cada uma pagando de 3 a 4 mil dólares por 4 horas de estúdio. Isso totalizaria pelo menos 15 mil dólares pelo trabalho completo, o que a Taylor teria negado e pedindo um pagamento de 6 dígitos, além de residuais do jogo. Não está claro que bônus seriam esses, mas a Platinum Games negou e começou a fazer audições procurando uma nova atriz de voz, o que é uma coisa que não combina com a versão da Taylor, já que ela falava que as audições eram para revisar se ela poderia voltar para o papel. Aqui dá a entender que elas só começaram quando já tinha essa negociação em andamento, então a ideia era manter ela no papel logo de cara, segundo a Bloomberg. As fontes do site ainda disseram que a produtora ofereceu uma participação especial pelo valor de uma sessão, mas a dubladora original recusou. Talvez pensando no aspecto de multiverso do jogo, até porque aparece uma baioneta com visual clássico. Nós não sabemos ainda o que o plot vai revelar, logicamente, se tem mais de uma baioneta do que a gente já conhece nos anteriores, ou é apenas variantes apresentadas agora, mas seria uma justificativa plausível para ainda assim eles tentarem alguma coisa com ela. Inclusive, as fontes que eu estou mencionando são funcionários da Platinum Games, que discutiram sobre o assunto, mas não revelaram seus nomes por questões contratuais. A Bloomberg, o autor da matéria, que é o Jason Schreier, tem uma excelente reputação na cobertura de escândalos de jogos, e o Jason é hoje um dos principais jornalistas do meio, então não é qualquer pessoa afirmando isso. A Video Game Chronicle, que é outro site de boas fontes, que inclusive trouxe rumores mais concretos de Silent Hill, diz que fontes deles alegam que a Platinum realmente tentou recontratar a dubladora, e foi no último verão, que seria o período desse ano de junho e agosto, o que é bem louco porque é as vésperas do lançamento, mas seria para essa participação especial provavelmente. Eles falam que os 15 mil dólares eram total mesmo, e disseram que aumentaram o salário dela do Bayonetta 1 para o Bayonetta 2, e que podem confirmar as informações do resíduo, então teria sim um bônus no meio. E outra pessoa que tem informações parecidas é o Stephen Tolillo, que cobre jogos para Axios, e já trabalhou antes na Kotaku. Ele falou que teve acesso a uma fonte que comentava sobre 15 mil dólares mesmo, mas como ele não entrou em contato com uma outra fonte que pudesse dar mais credibilidade, ele acabou não comentando mais sobre o assunto, então ele apenas se manifestou após a matéria da Bloomberg sair. Inclusive, voltando a esse artigo original, a Taylor respondeu por e-mail que as alegações são mentiras absolutas, e que a Platinum Games quer salvar sua bunda e o jogo. Ela disse ainda que mantém tudo o que ela falou no vídeo, e que quer deixar toda essa franquia sangrenta para trás e seguir a vida no teatro. Representantes da Platinum Games e Nintendo não respondendo sobre o assunto, então dá a entender que a Bloomberg entrou em contato com eles, então nós temos apenas aquele tweet do Hideki Kamiya, que alegou que a Taylor disse em verdades, então ele está dizendo que ela mentiu, e que o que ela faz é triste e deplorável. Ele é o diretor executivo do Bayonetta 3, além de ser o criador dessa série de hack and slash, lembrando que ele trabalhou em Devil May Cry, e foi o responsável por criar a franquia da Capcom também. Ainda vale citar alguns dados levantados pelo site, já que os comentários da Taylor foram motivos para que outras pessoas do ramo falassem sobre seus pagamentos. O Ryan The Charge, por exemplo, que atuou no Cyberpunk 2077, no Red Dead Redemption 2, falou que ofereceram R$4.000 para ele trabalhar num projeto não sindicalizado, para um jogo de grande orçamento, além também do Sia Chiplock, que dublou três personagens no Zelda Breath of the Wild, e falou que recebeu cerca de R$3.000 por esse trabalho. O que é uma discussão séria sobre a valorização do trabalho, que ao meu ver, ela tem que vir à tona ali, para que as pessoas busquem melhores condições, e obviamente vai ter a sua própria profundidade, que nem eu tenho base para falar tanto aqui para vocês, mas mais uma vez, eu acho importante dividir as coisas, porque, embora ela possa ser sim desmentida mais para frente, a gente tem que lembrar que esse caso de dublagem não é de hoje, e é essa luta sim pela valorização da profissão. Você pode concordar ou não com os valores, mas que isso tem que vir à tona ali, para pelo menos ser discutido, eu acho que é relevante sim, até porque é um tipo de coisa que não pode ficar no limbo. Inclusive, a matéria em questão lembrou do pronunciamento da Jennifer Hale, que é a dubladora atual da Bayonetta, que falou para as pessoas serem mente aberta com quem estava produzindo o jogo. Ela até chegou a retweetar horas depois do que outro dublador falou, já que, segundo ele, se você está vendo apenas uma parte da história, você não ouviu a história completa, o que é um preceito do jornalismo. Então, eu mesmo aqui, tento sempre trazer todos os lados para vocês, por isso eu faço questão de apresentar a história completa, mas óbvio que os profissionais são humanos. Eu, por exemplo, tenho ansiedade, lido com uma pessoa que tem depressão também, ambos os casos diagnosticados. Sei que, às vezes, as pessoas ferem as outras sem ter noção do que estão fazendo. Então, é algo que você tem que levar para o profissional para que ele possa cuidar disso. Então, é um assunto sério. Se ela está com esse problema, eu espero que alguém possa ajudá-la de alguma maneira, independente se o que ela falou é verdade ou não. Mas, óbvio, quando ela coloca isso na internet, está afetando outras pessoas. A Jennifer Hale recebeu uma série de ataques ali e tudo mais. O Hideki Kamiya também foi cancelado no Twitter. Então, é um caso complexo, para dizer o mínimo, ainda mais pela quantidade de hate que rolou na internet, porque, sem ter provas, a galera já estava lá querendo destruir as pessoas. Não é nem questionar o que você tem a falar sobre isso. Não, é destruir mesmo. O que assusta a internet porque você acaba desumanizando quem está na outra tela. São seres humanos, cara. Então, tem que ter muita cautela com o que é falado quanto a isso. Eu até peço mais uma vez desculpas pelo vídeo original do caso. Eu acho que no finalzinho, apesar de eu ter sempre deixado claro essa questão das versões, eu tomei, sim, um pouco de partido no que estava acontecendo, tá? Porque eu fiquei sensível com o caso. Questões pessoais, como eu mencionei. Eu tento ter muita humildade para admitir quando eu estou errado. Então, sintam-se à vontade mesmo para comentar. Eu sei que algumas coisas caem na opinião, então eu não vou concordar com tudo, mas esse canal não é uma ditadura. É uma troca de informação. Então, é uma coisa que eu prezo bastante e tenho certeza que é levado a sério. Tem até erro besta que eu fico me culpando por dias ali para tentar não repetir, né? Então, é sempre tentando melhorar. E quanto ao boicote, que eu receio de muita gente poder atrapalhar outros profissionais, na verdade, ele está mais ajudando do que fazendo isso. Então, pessoas que não iam comprar o jogo agora estão fazendo a pré-venda. Acredito que ele vai ser um grande lançamento, talvez em proporções gigantescas, porque o vídeo original da Elena está com quase 10 milhões de visualizações, fora as demais repercussões, né? Porque tem vários sites traduzindo, postando sobre o assunto. Então, a escala é muito maior. Esse negócio realmente escalonou. Agora, o que eu torço é para ter uma posição da Nintendo e da Platinum Games, que eu acho que já deveriam ter, pelo menos, falado alguma coisa, mas pode ser a questão do setor jurídico. Vai ver. Estão esperando recomendações, ainda mais que o Hideki Kamiya falou que tinha certas coisas que ele não podia comentar. Então, foi um tweet apenas dizendo que ela tinha dito em verdades, mas ele não entra no mérito ali dos detalhes. Eles estão apenas surgindo agora, baseado em fontes dos sites que eu mencionei. Enfim, vou manter vocês atualizados, peço perdão pela quantidade de vídeos sobre o mesmo assunto, mas é necessário, pessoal. Não dá para deixar esse tipo de história a deus darada. Eu fazer só um vídeo, aí eu desaparecer aqui e não trazer um posicionamento para vocês. Seria muito irresponsável da minha parte, então eu continuarei cobrindo e tentando me aprofundar. Se você tiver uma informação para mandar, minha DM do Twitter está aberta, é só enviar por lá que eu vou verificar e trazer aqui da melhor maneira para vocês. Enfim, pessoal, muito obrigado por ver. Se você não está inscrito na Shag, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço e falou!